Há dois anos a Tatiane se mudou para o residencial Alto do Cerrado em Trindade Mas desde então sofre com uma coleção de reclamações A gente pede socorro porque está muito complicado Muitos animais, cobra, grilos, elacraia, aranha Muito perigoso, segurança, não tem iluminação Aranhas caranguejeiras e até mesmo serpentes venenosas Passaram a fazer parte da rotina dos moradores Todo tipo de inseto que você pensar que tem Cobra, elacraia, caranguejeira, tudo, de tudo Segundo os bombeiros, esses animais são uma ameaça E podem trazer diversos riscos É importante ter cautela Ao se deparar com um animal peçonhento Mantenha a calma e se afaste imediatamente desses animais Jamais tente matar ou capturar um animal peçonhento Acione o corpo de bombeiros e se possível, isole a área Um dos maiores problemas da localidade É que aqui existem muitos lotes Como esse aqui, completamente abandonados Cheios de entulho e também com mato alto Acaba virando criadouro para animais peçonhentos E esses bichos, eles deixam esses locais E invadem as casas Trazendo perigo para os moradores A iluminação pública não funciona E a coleta de lixo é apenas uma vez por semana Eu mesmo, pessoalmente, já fui lá em Trindade Na prefeitura de Trindade Para poder tentar solucionar o problema aqui Onde eu moro, ali embaixo, ali O pessoal que constrói as casas da caixa aqui Construíram, pegaram os entulhos Colocaram justamente na porta da minha casa Do outro vizinho Eu reclamei sobre essa questão Na prefeitura de Trindade Eles não vieram resolver o problema Falei com o construtor Ele prometeu que iria retirar o lixo Não tirou O Nélio mora ao lado de um desses lotes abandonados Em toda limpeza que faz na casa Encontra surpresas indesejadas Ele teme pela saúde das quatro crianças Que vivem no local Uma, inclusive, dorme ao chão E o grande problema que a gente vê É se um desses insetos, em algum momento Pica um dos nossos filhos Infelizmente, nós somos vítimas Do descaso público aqui